É isso aí pessoal, domingo 16 de agosto de 2015, falando sobre o VLT da Baixada Santista, estou aqui em São Vicente mostrando para você e percorrendo um pequeno pedaço do trajeto do VLT que já está pronto em São Vicente. Então aqui eu estou saindo do Itararé e vou pegar a linha amarela, justamente por onde passam os VLTs que já estão sendo feitas as viagens teste. Então vou percorrer aqui uma pequena parte do percurso para vocês terem uma ideia deste trecho aqui. Então aqui, olha, nós entramos na linha amarela propriamente dita e aqui você já tem uma ideia da estação José Monteiro do VLT e a gente vai percorrendo. Então vocês devem lembrar que este aqui era um lugar onde havia os trilhos da estrada de ferro Sorocabana. e uma área que tinha uma urbanização bem diferente da urbanização atual, né? Então você já tem uma ideia, olha, já tem o gramado, já tem uma parte que é feita, né? A ciclovia, que passa bem pertinho do trajeto do VLT. Aí as pessoas já estão se acostumando, tanto os motoristas como os pedestres e também os ciclistas, né? Porque o VLT é uma espécie de bonde que vai parar em semáforos, vai cruzar ruas, avenidas. É um bonde moderno, mas também tem que se tomar cuidado porque ele é uma composição, né? Como se fossem três bondes, vamos dizer assim, juntos, em termos de tamanho, né? Então aqui a estação Nossa Senhora das Graças. E a gente vai tendo uma noção de como é o trajeto, né? Aqui em São Vicente. Mais adiante, a próxima estação é a estação Emerique do VLT que a gente já viu aqui várias vezes, vários vídeos. E agora a gente vai passar por baixo da Avenida Antônio Emerique num viaduto que foi refeito. Vocês lembram que era um pequeno viaduto estreitinho, né? Onde mal passavam os carros, agora estão passando duas pistas para carros e mais o VLT e também a ciclovia. Aqui em São Vicente. Ai! Falando sobre o VLT. Lembrando que este vídeo aqui, como eu sempre gosto de frisar, é uma produção independente de qualquer empresa, governo que tenha alguma ligação com o VLT.